São meus convidados Pedro Costa Félix, partner da Capital Strategies, João Carvalho das Neves, economista e professor do ISEG, João Ferreira Marques, Managing Director da White Star. Em primeiro lugar, muito bom dia. Muito obrigado por terem aceito o convite deste mercado global especial. Professor, comece-se por si e depois naturalmente que vamos abrir a conversa a todos. Mas uma primeira reação a este imposto extraordinário. Já se sabia alguma coisa, pelo menos sobre o que aí vinha? Mas ficou surpreendido. Sim, eu penso que ficámos todos surpreendidos na medida em que não estava no programa da Troika e muito rapidamente foi decidido esse imposto. Não foi um assunto que tivesse sido posto durante a campanha eleitoral e daí termos sido apanhados de surpresa. quer dizer, é compreensível face ao buraco que temos. Eventualmente poderia ser estudado de forma diferente para poder ser mais justo, não é? Na medida em que vai apanhar apenas os rendimentos, digamos, de IRS. A situação já é tão difícil que acabamos por, pouco a pouco, ficando passivos relativamente a estas matérias. Pedro, deveria ser mais justo, pegando nas palavras do professor. Eu não sei se a palavra justa se aplica a estas situações. O que parece ser é que tenta abranger ou tenta deixar abranger uma população bastante generalista dentro dos impostos pessoais e tentando deixar de fora aqueles que estão com menos capacidade de pagar. No entanto, temos a velha questão dos impostos, vai-se onde é que é mais fácil de cobrar, que é aqueles que são os empregados por conta de outrem, que não têm outra forma qualquer de se protegerem contra isso. E que se é sempre a mesma classe, que é a classe média. O médico está ali, sem não tenho volta a dar e que quer sempre trabalhar mais, porque quer mais alguma coisa à frente e, como tal, nem sequer vai reagir a isto. João, faz sentido ter deixado de fora, por exemplo, os juros dos depósitos, entre outros produtos? A esse nível, acho que concordo. A justificação utilizada pelo Ministro das Finanças? Acho que faz sentido. Em primeiro lugar, seria mais complexo. Como já aqui foi dito, a solução mais rápida e eficiente será sempre taxar a nível de IRS os rendimentos por conta de outra e outros. A questão que se colocava, o potencial risco, não sei se por uma questão também política, digamos assim, de negociação com os bancos. Os bancos, obviamente, queixaram-se imediatamente e disseram que poderia haver fuga de capitais, por nível de depósitos, até para a Espanha. Terá-se ter essa maior preocupação, porque hoje em dia é algo a ter em conta como uma preocupação máxima, qualquer fuga de liquidez, qualquer que ela seja. E poderia ser um potencial risco e também sendo um pouco mais complexo, acho que se optou pela solução mais fácil. Olhando para outras questões, e é sempre importante, porque naturalmente que os telespectadores levantam esta possibilidade. É ambicioso demais este programa e nomeadamente este imposto que foi anunciado? Pedro. É ambicioso? Eu acho que ambicioso não é a palavra. Não deve haver outra saída. Quer dizer, é preciso tapar um buraco que existe e que não estava contabilizado no programa de governo. Com os números da troika, aparentemente esse buraco também não foi contabilizado. Por isso é preciso pagar e é preciso chegar à frente. Aqui acho que é ambicioso, é mais não haver outra saída para o fazer. Professor, onde é que foi parar aquele superávit da execução orçamental que se falava aqui há uns meses? Eu acho que não havia superávit, não é? Portanto, uma coisa é contabilizar e alindar as contas, não é? Outra coisa é a realidade e a realidade mostrava que efetivamente, quer dizer, quando nós temos a situação contabilística e temos a situação financeira, quando a situação contabilística diz superávit, mas por outro lado, nós vemos a dívida a crescer, alguma coisa está mal, porque se a dívida cresce significa que o que se encaixa não é suficiente para as despesas que se tem. João, olhando para a questão dos investidores, como é que se atrai, por exemplo, o caso das privatizações, o governo já fez saber que quer captar investimento estrangeiro, como é que se atrai investidores para uma economia nesta situação? Isto agora é um pau de dois bicos, digamos assim. Eu acho que investidores existem, estamos a falar de outro tipo de investidores, com o maior apetite a risco, os tradicionais potencialmente não estarão tão interessados, obviamente que depende de que tipo de privatização estamos a falar, há áreas específicas que só empresas do mesmo ramo internacionais é que poderão estar interessadas, mas noutros investimentos, e há diversos tipos de investimentos, a própria banca está a desalavancar, não tomo só a falar das privatizações, a banca está a desalavancar uma série de ativos, estão-se a atrair investidores com um apetite de risco totalmente diferente, e por apetite de risco quer dizer que vão querer retornos maiores, e os ativos terão que ser vendidos a maiores, esta é a consequência imediata. Ainda assim, há aqui, e naturalmente que sempre que se fala numa solução, e tem-se falado não apenas para a realidade portuguesa, mas também um pouco por toda a Europa, as projeções do governo agravam ainda aquelas que foram feitas pela Troika, quebra do emprego este ano de 1,6%, 1,1% em 2012, 133.500 postos de trabalho perdidos em apenas dois anos, consumo e investimento em mínimos históricos, que solução, se é que há, João, é que se pode tirar da cartola para resolver estes problemas, é fazer aquilo que já está a ser feito, ou pode-se fazer mais? Quer dizer, é executar, há que fazer sempre um pouco mais, porque a situação é tão complexa, que este governo parece-me que quer passar uma mensagem diferente do anterior governo, e que está a fazer um esforço, e que realmente quer resolver a situação. Se vai ser suficiente ou não, só o tempo dirá, e isto porquê? Há diversas situações que podem vir a ocorrer, e estamos extremamente dependentes do que está a acontecer, por isso há situações que não estão todas dentro do nosso controle, inclusive é mesmo que o plano seja executado, e que as projeções com base na qual o plano foi delineado aconteçam, estamos sempre dependentes do mercado, do que aconteça na União Europeia, e como nós temos visto esta semana, a situação em vez de se acalmar, está-se a deteriorar, o que de um certo ponto de vista até pode ser positivo no curto prazo, ou era para Portugal, porque desviou um pouco as atenções, os holofotes. Pedro, o João tocou aqui num ponto interessante também, e entramos agora num outro tema, as agências de rating. Esta semana ouviu-se falar, nomeadamente Luís Leginha, dizer que há falta de transparência na análise feita pelas agências de rating, pelo menos, e entenda-se quando se fala em agências de rating, fala-se essencialmente nas três agências principais norte-americanas, tem havido falta de transparência, ou pelo menos uma dualidade de critérios? Eu não sei exatamente o que é que ele quer dizer com falta de transparência. Nomeadamente ao nível dos critérios utilizados nas avaliações que faz. Dou duas observações em relação a isso. O ser humano gosta sempre de ouvir as boas notícias e usa-as a seu favor. As mais notícias tendo a... No entanto, e historicamente, as agências de rating olham para o passado. Sempre que dão notação com dados extrecentos ou mais longínquos, mas é com base em dados históricos. O que tende a refletir aquilo que já aconteceu. E a expectativa daquilo que vai acontecer não é tão marcante. Será essa, provavelmente, a falta de transparência àquilo que se refere? Em que não levem atenção aquilo que está projetado a acontecer no futuro. E se for esse o caso, concordo com ele. Eu penso que a questão não é essa. E aí, digamos... Quer dizer, o que acontece é que, de facto, as agências de rating analisam os dados históricos, porque é, obviamente, aqueles que estão disponíveis. Mas depois, tendo em consideração, digamos, o nível de endividamento, portanto, fazem um conjunto de pressupostos sobre o futuro para ver a capacidade de pagamento da entidade relativamente à sua capacidade de pagamento da dívida. Portanto, mas o que acontece é que, digamos, o rating acaba por, efetivamente, não ter critérios muito claros, porque, no final, a opinião é uma opinião qualitativa, dada a partir de um conjunto de pessoas que analisam os dados e que... Sim, é o que eles dizem, não é? Que é meramente uma opinião deles. E, portanto, efetivamente, digamos, dar um rating não é, por exemplo, como dar uma opinião que um auditor dá. O auditor, efetivamente, analisa as contas, como elas estão naquela data, e pronuncia-se sobre se o que está restado está de acordo com os princípios. E, para isso, existe até um órgão que controla os próprios revisores, e que vai analisar a qualidade do trabalho dos revisores. Ora, efetivamente, as agências de rating não têm ninguém a avaliar o trabalho delas. Portanto, dão uma opinião, controla.